Se a faculdade tem uma boa qualidade presencial, pode ter certeza que ela vai ter uma boa qualidade semipresencial. Lógico, tem os seus pequenos problemas, né? Você não tem acesso 100% ao professor, mas se a faculdade é uma boa faculdade presencial, ela vai se preocupar em ter um bom conteúdo online. Agora, professor, e para o mercado? Faz diferença? Gente, na empresa que eu trabalho, hoje o processo seletivo interno, eles não podem perguntar nem em qual faculdade o cara estudou. Para que não tenha um viés para a decisão dele, né? Para que ele já venha com preconceito, não é online, não é faculdade de tal lugar. Para que ele não venha com preconceito. Ele não é para o líder, para o gestor, avaliar uma pessoa, uma vaga, o candidato à vaga, pela faculdade dele. É para avaliar pela capacidade que ele tem. Lando o cara fazer um teste lá no seu setor. Não importa se ele é de faculdade pública, se ele é de faculdade privada, se é presencial, se é online. Manda o cara fazer um teste. Pronto, se ele passar no teste, está dentro. São todas empresas que são assim? Não. Tem preconceito ainda? Ainda tem. Mas eu acho que isso vai morrer porque todas as faculdades praticamente estão indo para online. Praticamente todas. Inclusive a universidade pública. Tem uma universidade que eu indico muito. Acho que o Romulo é de lá, se não me engano. A Univesp, a universidade pública, tem seus problemas? Tem. É extremamente puxada. Eles vomitam informação, mas é o perfil de universidade pública. E é totalmente online. Totalmente online. E é levado a sério. Se o cara fizer uma atividade, ele tem que fazer com a caneta dele lá, com o papel dele lá, com a letra dele. Tirar uma foto e mandar. Não adianta você não pegar um arquivinho Word e copiar do colega. Não, você vai ter que fazer na mão. Você pode ter que copiar do colega o cara fazer. Você vai ter que recopiar tudo. Mas é levado muito a sério. Aparece a atividade para você, você tem que entregar em tantos dias. Sabe? Eu apoio muito que as pessoas façam a Univesp. Apoio muito. Universidade gratuita, pública, tem qualidade. Só que é puxado pra caramba. É muito puxado. Tem problema de comunicação. Tem problemas que são normais. Normais assim, que são comuns. Tanto na pública, quanto na privada. Se você for numa faculdade privada, você vai ver que tem problema pra caramba. Tem muito problema. Então, é ilusão você achar que numa... Privada não, uma presencial. Ilusão você achar que uma faculdade presencial não tem problema. Ela tem problema e tem muitos problemas. São poucos, não. São muitos. Apoio.